E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo para a festa da Juju Franco de 18 anos, que eu já vim falando para vocês já há algum tempo aqui no canal sobre essa festa E bom, é hoje, os 18 anos da Juju Franco e o tema é Match Gala E assim, chegando em casa eu mostro para vocês um vestido, um sapato que eu vou E mostro para vocês aqui no vídeo e daqui a pouco também eu vou me arrumar, fazer maquiagem E aí a gente vai jogar na Juju, que eu fiz também aqui, que é a mesma maquiadora Que eu vou fazer o meu cabelo e a festa da Juju, que eu amo E que sempre faz, né gente? Já sei se você vê na Juju está aqui no canal E é isso, eu indo para casa agora, já já vou me arrumar no cabelo, já vou me arrumar pra mim E vamos aprontar, vou contar para vocês depois de estar, vai também ter outro vídeo aqui no canal Lá na festa, que é mostrando lá para vocês como vai ser, as fofocas Então aguardem que vai ter aqui no canal também Gente, eu vou mostrar minha roupa para vocês, mas antes de tudo eu queria falar que o tema é Match Gala Então é um tema que tem que ir bem amoroso, sabe? Uma coisa bem tcham, vocês que sabem, conhecem o Match Gala Quem conhece sabe como que é o estilo dos looks E eu vou mostrar para vocês o meu agora Bom, esse daqui é o macaquinho que eu vou por baixo A lá do Israel vai lentinha, gente, olha como ele é lindo Por baixo não, né? O macaquinho que eu vou Que é esse daqui, ele é muito, muito lindo, gente Ele é muito, muito lindo, gente, ele é muito lindo Aí depois eu não explico esse tema para vocês Só que eu vou colocar essa saia aqui em cima Olha que saia mais linda Vocês vão entender ela melhor no corpo, ela tem esse tema aqui, ó Tá vendo? Ela é muito linda e ela arrasta aqui no meio em cima quando anda Eu vou com essa sandália aqui Ela é muito linda, ela tem esse negocinho aqui, ó, com a marca na perna Enfim, no corpo, vocês vão entender, é que assim, tá meio, né? Só que se eu for tirar essa saia aqui no meio das peças, na hora da pista Eu acho que eu vou tirar, né? Não vou ficar com essa saia na pista pra dançar essas coisas Vou ficar só com o macaquinho E aí eu vou colocar esse tênis, pra mim também não ficar de salto Já porque esse salto, ele combina com o conjunto todo Agora só aqui, tá vendo? Ele não casa Ó, ele não casa, só ali Agora com a saia, tudo, ele fica lindo, gente Eu provei, ele fica muito lindo E aí eu vou com... eu vou levar esse tênis aqui Pra esse caso, né? Eu vou tirar esse caso, não Quando eu for tirar a saia, aí eu coloco esse tênis aqui Pra mim poder ficar na festa Então eu vou levar ele Mas eu vou com o salto Enfim, eu vou lavar meu cabelo agora E aí depois eu mostro a maquiagem E aí por último, eu mostro pra vocês a roupa Eu acho que eu vou só com o macaquinho Até São Paulo Aí chegando lá em São Paulo Porque em São Paulo é festa, né? Aí chegando lá em São Paulo Quando eu for sair do carro Porque ir no carro com isso aqui vai amassar tudo, né? Aí chegando lá eu ia ter que arrumar tudo Então eu acho que eu vou levar essa saia Tipo, assim, no porta-mala Lá eu deixo ela esticada lá no porta-mala E aí eu vou só com o macaquinho Chegando lá eu... Eu coloco a saia Porque é super fácil, gente, de colocar Olha, ela é bem facinha de colocar Tem esse... O zíper aqui, né? É isso, é bem facinho E ela é muito linda Olha isso aqui, gente Olha esses detalhes aqui Juro, é impecável o trabalho do Israel Valentim É impecável, é muito lindo E é de lá que vai ser os vestidos da minha festa de 15 anos, viu? Então vocês sabem que eu sempre tô pegando coisa lá com eles Tudo Todos os meus vestidos O vestido do meu ensaio fotográfico de 15 anos também é de lá E o resto dos vestidos também todos vão ser de lá Agora eu vou tomar meu banho Gente, eu lavo meu cabelo Eu tô indo assim mesmo Lá pra Jéssica Porque lá ela... Seca, né? Parece que tem que fazer Nossa, tá arrumado bem feio, né? Mas enfim, eu vou assim mesmo Eu coloquei essa roda bem... Pra ficar em casa mesmo, bem larguinha Porque eu tô levando... O vestido tá aqui dentro Parece um ponto Parece Tá bem pesado E é isso, agora eu te tenho 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 E é isso, agora eu vou colocar gente Colocar o look E ele é surreal de lindas, olha isso aqui Olha as costas dele, gente Ele é muito lindo Ele modela certinho Porque a Laira se modela certinho Tinha as medidas certinhas E a corinha A ver, agora coloca o resto do look Esse é o resultado, gente Olha a corinha Nem como um virap Aqui, ó Gente, estou pronta Ela queimejou um pouco, mas ela já escapou Pra não poder esperar Quando secar ele vai voltar ao normal Esse tem um fiapinho aqui no meu cabelo, gente Que ele não para quieto Eu estou, enfim, joga ele pra esse lado aqui Pra esse lado aqui ele fica Pelo menos é pra ele ficar, né Meu Deus, eu vou ver o que eu faço com esse fiapinho aqui ainda Mas enfim Gente, ficou perfeito O meu cabelo ficou do jeito que eu queria A make ficou maravilhosa Super combinando com os vestidos Eu estou agora só com o macaquinho Porque eu estou indo pra casa ainda A gente vai passar em casa E aí depois eu coloco a saia Eu nem sei se eu vou com ela no carro até São Paulo, né Porque ela quer até São Paulo Mas se eu for ali atrás Eu acho que é de boa Eu ir com a saia Mas qualquer coisa eu vou só com o macaquinho Coloca a saia lá Quando eu chegar E gente, juro As peças são incríveis Eu mostrei pra vocês os detalhes, né Do macaquinho do Israel Que é simplesmente perfeito Então é isso Obrigada Israel Obrigada Jessica Vocês agradam muito E esse combo aqui Ficou incrível Pro match dela da Juju E aí eu vou começar outro vídeo Agora Mostrando pra vocês Lá na festa Como que vai estar lá As pessoas vão estar lá As fofocas Enfim Os looks Exatamente Porque match dela da Juju promete, né gente E é isso Vou mostrar tudo pra vocês em outro vídeo Então acompanhem os próximos vídeos aí Pra quando saem vocês ficarem ligadinhos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau